Treze mil anos de história, muita lenda, muita glória Nessa terra foi plantada, chegaram as embarcações Trazendo santos ladrões, nos tomaram de emboscada Trouxeram histórias munidas, muitos presentes e filtras Até um Deus nos ofertaram, outra alma, outra crença Um punhado de doenças e as nossas terras vovaram Quem disse que fomos descobertos? Nós fomos invadidos Nossa história não tem apenas 500 anos Nós descobrimos todo esse continente onde vivemos Saímos da floresta e descobrimos a imensidão clara E cintilante do mar Potiguá, Caeté, Tupiniquim, Temiminó, Tamoio, Tabajara, Tupinaê Traduzidos em um único nome Tupinambá Nós viríamos a constituir a principal matriz indígena do povo brasileiro Nós estávamos na linha de frente Quando os europeus chegaram De início, fomos tomados pelo espanto e pela desconfiança E também pela curiosidade Era o espaço da novidade absoluta Quem tinha visto antes homens tão diferentes Falando línguas incompreensíveis Trazendo novas ferramentas Estranhos animais e novas plantas Eles não paravam de chegar Pareciam infinitos O que haveria do outro lado do mar? Qual a origem do poder deles? Logo, os homens brancos empunharam suas armas de guerra contra nós Nosso mundo conheceu a barbárie Sob o nome de civilização Nós enfrentamos uma série de violências Mas soubemos nos manter unidos Em torno dos antigos aldeamentos missionários Fez-se o silêncio Nosso mundo caiu Mas nós tornamos a levantar Tupinabá, pareci de pata-chon Tupinabá, pareci de pata-chon Tupinabá, pareci de pata-chon Pareci de pata-chon Pareci de pata-chon Tupinabá, pareci de pata-chon Tupinabá, pareci de pata-chon Ninguém chamava indígena Nós éramos conhecidos como caboclo Primeiro nós andávamos assim Pelas matas, caçamos Nós íamos pescando, mariscando E bebia giroba de mandioca Chamava Luar, ídio Vem e se descobri agora, de poucos anos O pessoal que não era caboclo Aí zombava muito E eu passei muito isso lá Deixou assim, sabe, marcado Aqui dentro de Olvesa mesmo Tinha uns brancos aí Rapaz, vocês também se caboclo, rapaz Nós falhávamos arrastado Hoje nós estamos falhando igual Café, nós chamávamos Você bebe café Arrastado mesmo Mas por causa do branco Mangandajês, nós abononemos Hoje nós estamos falando português O costume de antigamente Não é mais o que hoje Mudou Hoje a gente está falando Então a terra até pode estar calando Mas os Pinabá estão falando, né? Música Viemos lá do Oriente Descendo pelo Estrante de Bergui Música E chegamos aqui, né? Atravessamos, chegamos aqui no Brasil Música Música Nesse conhecimento Fica muito mais nítido Nossa consciência ancestral De que nós pertencemos ao planeta O planeta é nosso A terra é nossa Porque a gente estava de um polo E veio para o outro, né? Música Quando os portugues chegam aqui Nós já navegávamos Nós já fazíamos cronagem de plantas Já fazíamos modificação de plantas Domesticação de vários tipos de plantas Para transformar em plantas venenosas Em plantas alimentícias Então isso é uma alta tecnologia Feita com conhecimento do dia a dia Que demorou milhares de anos Para alcançar essa tecnologia Música Os turbinambás se guiavam pelas estrelas Sabia fazer cálculo A longa distância de ação climática De tudo para saber se deslocar Então nós éramos um povo altamente Conhecedor e evoluído Música Aqueles que chegavam seriam por a gente abraçados Mas as intenções Que estavam por trás Daqueles comerciantes Do modelo de vida europeu Foi perverso Os piores que vieram de fora Estrupadores, malfeitores E aí que estavam nos litorais E pegaram todas essas pessoas E foram se misturando Mas à base da violência Eles perseguiram Aniquilaram nossos sábios Mataram nossos principais Nossos estudiosos Então eles foram eficaz Nessa questão de matar Durante todo esse período E aí a gente pode dizer Nós só encontramos guerra A luta aqui sempre foi pesada Perversa Com muita violência Desde Mendiçá Lá em 1559 Depois com as missões jesuíticas Um impacto cultural muito grande Para ensinar uma cultura diferente Que não existia aqui Era sempre a forma de ser do nosso povo Foram massacrados Por carta registrada por Mendiçá O rei de Portugal Que se mataram Enfileirados de corpos Uma légua Sete quilômetros de corpos Isso é um dos grandes genocídios Dos provos originários E que a gente precisa Fazer essa leitura Essa reflexão Para que entenda um pouco Como o povo Tupinambá Resistiu e permaneceu Nesse território até hoje Com a grandeям A gravidade Sete quilômetros Que vai ser Os beatings Ou as meias Sete quilômetros Assim com o povo Tupinambá Ou as semi- Bourgain Que pode ser O projeto que muda Como o povo Tupinambá Olivença passa a ser um aldeamento jesuítico, onde foram postos aqueles que sobraram. Sobraram sempre as crianças e as índias, que muitas vezes tiveram que se relacionar forçosamente com aqueles que chegaram. Falar era muito cuidadoso. Tem o silêncio do medo e tem o silêncio estratégico. A gente tem que reverenciar essas famílias, que, mesmo sendo caladas, sem falar, manteve a resistência do Pinambá. Quando a gente fala que o nosso silêncio foi estratégico, na verdade, o nosso silêncio foi sagrado. O aldeamento jesuítico foi, para nós, também uma reformulação ancestral para a nossa resistência. Então, se não houvesse aquele aldeamento jesuítico, a gente poderia não estar mesmo hoje aqui. É uma nação, é um povo. E, como um povo, a gente tem que fingir um pouco de morto para sobreviver que nós somos minoria, né? Se não sermos esmagados por esses poderosos. Então, o papel da igreja, ela teve um papel extremamente ruim, né? Na colonização, né? Mas, depois, a gente acredita que nós estamos fazendo o processo de minha culpa, minha culpa, minha é tão grande culpa, e vendo de que maneira a gente pode remediar essa nossa presença junto aos povos indígenas. Então, nós temos experiência que é só estar presente entre eles. sem estar doutrinando, sem estar querendo abrir a cabeça das pessoas para enfiar Jesus dentro, como se algumas religiões, infelizmente, fazem, inclusive, a nossa. Através da Lei Pombalina, né? Essa região aqui chegou portugueses, pessoas não índias, chegaram negros que estavam em situação de fuga. Misturou tanto o povo brasileiro, para nós lá, no caso, era tanta mistura. Existia o quilombo, lá no Rio de Santana, era o quilombo do Rio de Santana, em Ilhéus, e vários povos. Então, havia mistura, mas, para nós, é, porque é diferente mesmo. Logo em seguida, essas terras indígenas começaram a ser doadas para aqueles que já reivindicavam o direito à posse em detrimento do direito legítimo dos indígenas. Existiam muitas fazendas dentro do território que também trabalhavam com a mão de obra indígena escrava. Tinha esse processo do trabalho escravo, nunca pegava nenhum negócio de dinheiro, não existia dinheiro. Essa história de dizer que os índios não aceitaram a escravidão ou que não foram escravizados, isso é uma mentira, isso é uma falácia, porque 500 anos, né? Até hoje é a luta constante desse tipo de relação. Hoje a gente se conversa mais no português que foi nos ensinado, mas quando a gente faz o processo de busca dentro da educação com esses mais antigos, que diziam que quando conversavam na língua, que era coisa proibida, estava fazendo junção de forças para lutar contra o governo, então os mais velhos diziam que estavam cortando língua. Quando sabiam que estavam fazendo isso, as pessoas eram torturadas, eram pregadas as orelhas, eram arrancadas as unhas. E os nossos antepassados e os nossos avós e bisavós e tataravós tiveram que fazer essa convivência pacífica para se manter na sua origem. Aí foi chegando as famílias e foram espalhando e foram expulsando os índios de Olivense. Quem ficou ficou imprensado e minha avó foi mandar isso que ficou imprensada, ela ficou em Olivense, a casa dela é de barro, e eles foram para ela e falaram, ó, se aqui cair a sua casa não faz mais, ou tijolo ou telha, mas barro, palha não. Ela disse, e agora? Aí chamou, que ainda existia o segredo, chamou todo mundo, e falou, olha, a partir de amanhã quem for no mato traz a vara, quem for lá na água traz o barro, e vamos juntar aqui. Fez tudo dentro, aí deu uma chuva, aí de fora caiu, aí a outra tava... Ele chorou lá. Mas você, ela disse, aqui é meu, aqui eu só saí do cemitério. Tinha muita floresta nessa região. Aos poucos, é que vem aí sendo, né, os não índios vindo com interesse nessa região, e começa o processo desde Macilino, aí da década de 26 a 32, começa todo esse processo de perseguição, e essas áreas nossas sendo passadas para a mão dos não índios. Tinha muita floresta nessa região. Aqui era território pataxói de Tupinambá, e aqui era o território de Tupinambá. Aqui tudo era floresta e era tudo emendado. Podia sair daqui e atravessar o território indígena até chegar aqui. O que era também área de caça deles, os refúgios, ficar longe das perseguições, sempre veio para aqui. Mas isso aqui tudo era território. Aí depois, como reduziram, foi criando essas pequenas cidades em volta do nosso território. E hoje o que cabe a gente é procurar viver no que restou. Quem segurou mesmo foi o Tupinambá. Os pataxói aceitaram as transferências que a FUNAI propôs, mas nós, Tupinambá, não aceitamos essas transferências. Nós resistimos e aqui estamos, com ela conquistada. Meu avô Basílio contava que, nas épocas das brigas, que existiam os ataques contra o Marcelino, contra o Angélico, que eram os grandes guerreiros, e que quando não dava para eles permanecer lá, eles vinham para aqui, para essa região. Essa região, segundo meu avô, sempre foi uma área de caça também, dos índios, né? Eu sou sobrinha de Marcelino. Ele vivia na Serra das Treves, vivia corrido. As moradas dele, as oca de pedra, ele morava, dormia, comia. Quando começou essa perseguição de Marcelino, as pessoas iam tocando fogo nas palhoças. Isso não corra não, acabou. Quando ele virou para trás, deram um tiro de fuzi na caixa dos peitos. Bateu, ele caiu. Mas a bala não entrou. O cara era encuraçado. Tocaram para Salvador. De Salvador, foi para Rio de Janeiro. E daí desapareceu. Vem da notícia. Não sabe se é vivo. Se estiver vivo, já morreu. Na época que ele estava sendo procurado pela polícia, né? O pessoal tentando matar ele. E ele se refugiou aqui mesmo, na Serra das Treves, onde que ele conseguiu viver mais tempo, né? Aqui na Serra das Treves, na nossa terra. O Marcelino tinha uma dinâmica que os outros não tinham na época. Ele era um articulador, né? A Revolta de Marcelino facilitou. Acabou um pouco mais esse silêncio. Dá aquela sacudida, né? Anima o povo. A Revolta de Marcelino é um articulador, né? O que é que ele fez? O quê? O que é que ele fez? O que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que ele fez? A CIDADE NO BRASIL 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 kann CIDADE NO BRASIL Então, no Nordeste, às vezes, as pessoas discriminam a gente por conta disso. Discriminam os índios. Você é índia, mas ele não é. Ele tem o cabelo enrolado e esse tem a pele escura. E como é que é índio? Esse tem a pele branca e não entende o contexto da auto-afirmação, do pertencimento a um lugar. E aí a gente pegou as nossas histórias, juntou com Núbia e aí a gente foi para as reuniões, participando. E aí a gente diz, nós somos índios também de Olivença. E aí qual é a etnia? Eu sou Tupinambá, meu pai é Tupinambá, meu avô é Tupinambá, essa aldeia é Tupinambá. Não é uma coisa que eu achei bonitinho Tupinambá, nem achei bonitinho Tupiniquim, nem achei não. Nossos anciões estão reafirmando que nós somos Tupinambá. Nós somos Tupinambá sim, porque os não índios diziam que nós éramos Tupiniquins, né? Porque eram eles que escreviam. Piniquim é um piniquim desse tamanho. É Tupinambá. Tupinambá nós tamo, nós só bota para lascar. Tupinambá já subiu a serra. Tupinambá já desceu a chapada. Tupinambá já tocou o boré. E reuniu toda a parentada. Tupinambá já subiu a serra. Tupinambá já desceu a chapada. Tupinambá já tocou o boré. E reuniu toda a parentada. Eu não posso nem cantar, porque sinto um monte de movimento. Em 2000, a gente reuniu os parentes na Água de Oliveira e eu peguei e falei assim, Oh, meus parentes, eu preciso que a gente agora diga para o mundo, para o povo brasileiro, para nós mesmos, quem somos nós. Nós somos caboclos de Oliveira. E aí foi que o parente já, ele já não está mais entre nós. Ele veio devagarzinho, chegou no centro da roda, pegou uma burduna em um maracá. E aí bateu firme, ele boteu essa aldeia Tupinambá. E as mulheres também foram muito parte desse renascer do povo Tupinambá. Temos muitos caciques, mas foram as mulheres que estavam à frente de tudo. As professoras, as mulheres, a saúde, as mulheres. As mulheres do Tupinambá estavam com o embrião, estavam germinando, estavam gerando essas sementes que ficam lá adormecidas. A gente começou a criar dinâmicas diferenciadas dentro do Caporec, que ficou uma marca registrada com a partir da vinda de Paulo Freire na região. E Paulo Freire disse, vocês têm um coletivo, vocês têm um movimento de educação. E aí surge a consciência. Então a vinda de Paulo Freire deu um link na vida da gente, quanto educador. E aí o Caporec traz para a gente refletir e trabalhar em cima dessa questão de gênero, da questão da raça e do pertencimento mesmo, de que raça eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Essa sensação de pertencimento. Você é índio? Não, não sou não. A gente não entendia porque dizia que não, que ele sabia que era. Por que você não quer se assumir como índio? Não, não sou não. Mas esse não sou não, você começava a perceber, ter um medo por trás. E aí você vai ver isso na história da Vitória, no Vilela, em alguns lugares da cidade que as pessoas foram para lá, que não querem voltar por conta desse medo. As reuniões foram acontecendo na aldeia, a gente conseguiu chegar até Serra do Padeiro, expandiu para 22 comunidades nossas visitas. No início nosso foram estabelecidas 23 comunidades, 22 mais Serra do Padeiro, que se juntou a essa possibilidade de demarcação territorial. Tudo se iniciou assim. Nossos alunos eram todos indígenas, mas tinham medo de se assumir como tal. A gente vê hoje uma luta pela educação. Todo o Brasil está movimentado para isso, né? Várias bandeiras, são várias universidades, várias culturas estão falando de educação. A gente tem que trabalhar em um lugar durante anos, simplesmente pela causa. Simplesmente para mostrar e manter viva uma cultura que estava desacordada. Quando eu comecei a estudar para o Magistério, eu tive que planejar aulas, e fui pensando nessas aulas que retratavam sempre a gente. Então eu decidi, a partir do curso de Pedagogia, voltar para o meu povo, porque eu fiquei pensando, cadê meus parentes que não chegam na universidade, que não chegam nem ao ensino médio. Vieram vários encontros e fomos chamados para ir para um evento, que era um evento indígena que estava pensando os outros 500. Esse pensar os outros 500 fez um movimento dentro de mim e na Pedriza de avançar para reunir os parentes. E nós nos propomos, junto com a formação do Capureque, a fazer reuniões constantes na aldeia. Onde tivesse parentes, a gente foi atrás. Um momento também importante para o povo do Pinambá, porque eu não vou falar que foi um momento da Magistra, que foi importante, foi a ida à Coroa Vermelha nos 500 anos. E quando a gente entendeu que precisávamos lutar juntos, e que a possibilidade da marcação do nosso território só poderia vir com essa junção, eles tremeram. E por isso que eles dizem que somos ressurgidos. Por isso que eles identificam esse momento de abuição e de organização do povo indígena para reivindicar uma coisa que é legítimo e é de direito. Imposto seguro foram 42 pessoas daqui, né? para lá. E sempre quem estava nas reuniões era Núbia. Eu e Núbia, né? Tinha um motivo por nós estar calados e tinha um motivo na hora por que nós iríamos aparecer. Então nós só recebemos autorização espiritual para iniciar no ano 2000. O trabalho, trabalho, trabalho. Então a gente teve momentos entre a gente que era emocionante, mas os 500 anos marcou um outro momento histórico de pessoas dizerem para a gente assim, mas eu achava que o Tupinambá não existia mais. Eu falei, realmente, é o que os livros querem que você pense. Todas as bandeiras estavam unidas. Não só o MNU, o Movimento Negro de Palmaria, mas o movimento do MST, o movimento do MLT, tinha CPT, tinha CIMI, mas tinha esse movimento da terra. Eu acho que o Movimento Brasil dos 500 permitiu a junção de duas grandes lutas aqui no Brasil, que foi a luta negra e a luta indígena. O Movimento Negro teve o papel fundamental de reunir várias vertentes do movimento social brasileiro e conseguiu unificar diversas lutas em um só lugar, com um só objetivo, que era contestar e destruir o mito do descobrimento. E o MNU assumiu essa pauta política, sabia que era fundamental esse enfrentamento. ou a gente partia para um enfrentamento real, como poucas vezes se viu nesse país, ou nós seríamos sucumbidos àquela proposta do governo brasileiro de comemorar o colonizador. A construção do Quilombo Palmares em Porto Seguro foi fundamental. Foi um espaço em que as pessoas sabiam para onde se direcionar para a grande batalha que aconteceria no outro dia. A indignação, ela conseguiu contaminar, contagiar as pessoas. E, principalmente, foi uma questão educativa também, porque era preciso dizer às pessoas que elas estavam sendo enganadas na sua origem. Nesse movimento que a gente conseguiu o nosso reconhecimento, que nós já éramos reconhecidos internamente. Mas, para a sociedade, foi em 2000 que nós tivemos o nosso reconhecimento. Mostramos para o governo que nós queríamos ser reconhecidos. O povo Tupinambá, nesse processo de identificação étnica, foi o povo que teve, a gente costuma dizer, a nível de Brasil, foi um das etnias que teve a maior facilidade de ser reconhecida, porque a quantidade de documentos contidas nos livros de tombo da igreja, deixada pelos jesuítas, foi, assim, extremamente muito bom para o Tupinambá. Isso foi uma revolução em Olivença, porque a gente pegou muita briga, as pessoas não entendiam, os não índios não entendiam por que agora a gente estava reivindicando ser índio, se a gente era só caboclo de Olivença. Esse reconhecimento étnico, que dá direito ao território, não foi muito bem visto na própria Ilhé, na própria região nossa, porque o povo lá dizia assim, não existe mais índio aqui. E eles, não, isso não é índio não, manda de baderneiro, de bêbado. Mas todo mundo esquece que uma árvore se corta, mas deixa as raízes. Eles fizeram tudo, cortaram as árvores, tocaram o fogo, mas a raiz se brotou e nós somos a raiz. Mas a gente de Tupinambá não é por opção, não, é por resistência. A gente nunca esteve fora, sempre esteve aqui. Mas de repente você ressurge, você levanta, você mostra, olha, estou aqui. Está dito aí não por a gente, mas por aqueles que vieram nos atestar. Então está aí dito pelos antropólogos, constituído pela FUNAI, está aí tendo essa relação de interação e de fortalecimento da cultura. Porque isso, a partir da Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, que abre espaço para que os povos indígenas tenham seu direito garantido na Constituição, no seu artigo 231 e seus parágrafos, trouxe de volta esse momento de, talvez, de levante e de resistência do povo para a conquista do seu território. Então a nossa presença aqui tem uma cronologia. Nós não estamos aqui chegando ontem. Passamos muitos anos na invisibilidade, mas hoje a gente já tem essa conquista de poder dizer eu sou Tupinambá, eu existo, eu sempre estive aqui. A gente tem lutado para mostrar, principalmente para a sociedade de Ilhéus, que Olivença sempre foi uma aldeia. Entre, acho que, 2004, 2005, mais ou menos, começam aí essas primeiras retomadas dentro do território nosso. E, a partir daí, são criadas também várias outras lideranças. Cacique Alício também, já como cacique, já começa a juntar o povo e também construir outras retomadas. E, a partir daí, começa a fazer a retomada, de fato, do nosso território sagrado e ancestral do nosso povo. Quando a gente foi para essas áreas, que a gente sentiu o baque maior. Eu fiquei 120 dias presa, né? Fiquei nove dias no presídio de Itabuna e os outros dias indo para domiciliar. Então, um dia que eu recebi o telefone, bem tarde da noite, uma voz falando assim, ó, você... Ou você para com isso, eu estou te ligando, que eu sou advogada de não sei de quem lá, que se eu botasse o pé na aldeia, podia não voltar da aldeia, que também lá tinha gente lá esperando, gente já preparada. Vamos parar com essa conversa de Tupinambá, que você não tem terra nenhuma, que essa terra aí é terra de tudo de veraneio. Eu estava grávida do meu filho, aí, com o conflito, se estendeu. Eu, meu irmão, no meio de fevereiro de 2010, ele foi emboscado aqui em casa e foi preso, levado, né? À noite, numa prisão habitária. E aí, logo depois, eles foram mandados para o presídio máximo de Mossoró. Eu fizera um dossiê de 150 páginas, que é uma aberração, que qualquer um que pegar e ler, sabe que aquilo ali não bate nem datas, bate com datas, muito menos a lógica daquilo ali. É uma fantasia jurídica que criaram, assim, sem pretexto nenhum, meramente para botar a opinião pública contra a nossa tribo. Aí descobre que aquilo ali é uma armação, é uma mentira, e por si só se destrói. E aqueles que é contra nós sempre vai ser, independente do relatório ou não. Não é o relatório que vai fazer a diferença. Porque tem um grupo que tem uma formação contrária a toda a minoria, índios, ciganos, quirombolas, mulheres, gays, eles estão formados. A cabeça deles é aquilo, então. Essas daí, está de um lado e nós estamos do outro. Então, há aí essas formas arbitrárias dentro da nossa região, com mídias que são contrárias, com filhos de coronéis que são juízes, com filhos de coronéis que hoje são delegados de Polícia Federal e que estão nas Forças Armadas e que estão em outros lugares mais. A função nacional, a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Exército. em 2014, foi onde mais assassinou o índio. Foi essa época que chegou, essa ruma de polícia para quê. Eles entravam aqui, os militarravos, estão matizados já, as crianças. Hoje, o povo Tupinambá tem seu território delimitado. Não tem problema nenhum para que se demarque o território, mas por interesses de pessoas que são interessadas, inclusive a criar meios de resortes, criar meios de mineradoras dentro do nosso território, não demarcam, porque há interesses políticos dentro desse processo. Ninguém, até o próprio Ministério da Justiça reconhece, tem um vídeo gravado pelo Ministro da Justiça, admitindo isso, que não existe mais nenhum impedimento, que a carta declaratória do Tupinambá seria assinada e até hoje não foi assinada. Qualquer comunidade que eu for ajudar, o meu interesse é deles passarem a alegria que eu passei, é deles sentirem aquela sensação de vitória, assim como eu senti. Hoje, a luta principal não é mais a serra, sim a praia, que é a grande disputa do território, que é onde está o grande capital internacional querendo tomar tudo. Enfrentar uma concepção financeira que manipula os sonhos e os pensamentos das pessoas é dureza. E nós vamos ter que fazer isso, porque nós moramos num paraíso. É a única região de mata atlântica preservada, de mar ainda semideserto, onde você tem rios sem ter nenhum esgoto sanitário dentro, então você tem uma natureza meio que virgem, né? Então, o capital quer essas áreas para explorar, porque as outras já destruíram tudo, mas quer destruir essas agora, então é claro que nós vamos sofrer um impacto. E com isso vem toda a criminalização, negação de direitos, negação de identidade, e mais coisita, faz parte. Como alguém consegue comprar um rio, como alguém consegue comprar uma montanha, uma serra, como alguém consegue comprar uma mata onde tinha os animais que muitas vezes ajudavam na sua sobrevivência e na sobrevivência de sua família. E agora, com a provocação mundialmente, não é uma questão de Brasil, mas no âmbito mundial, há um enfrentamento da direita revolucionária, racista, contra as minorias, e nesse momento as minorias vão ter que se impor perante eles e dizer assim, ó, eu sou dono do meu território e eu sou autossuficiente. Aí você vai descobrir que os índios são autossuficientes do território e aí vai surpreender o mundo. A gente tem necessidade de fechar o círculo do nosso território. Nosso território está muito aberto, entra todo mundo. E essa nossa levante é para desconstruir tudo o que uma cultura europeia trouxe e que também os livros do Brasil, os escolares, perpetuam, que é de que aqui não existia mais Tupinambá, que aqui as pessoas que moravam aqui eram só selvagens e manter essa cultura de que índio tem esse lado só selvagem, esse lado só da mata, que não estuda. E o que foi feito aqui no Brasil foi negar a existência das nações indígenas e botar somente na história para se trabalhar desde novinho nas escolas foi a questão europeia. Isso é um processo de dominação e que agora nós vamos reverter. A sociedade está madura, suficiente para reescrever os livros e colocar cada coisa em seu cada qual. Nós somos um povo forte, um povo que resistiu a tudo e a todos. Hoje eu vou dizer para a sociedade brasileira que nós precisamos da terra demarcada, sim. Não vou falar aqui de educação, de saúde. Para ter tudo isso, a gente precisa da terra demarcada. É a valorização, o respeito, a dignidade e a confiança, né? Que nós, como índio, não sermos muito discriminados aqui na sociedade. A aldeia me compõe, eu componho a aldeia. A aldeia está em mim, eu estou na aldeia. Para mim é um sentimento só. Que a sociedade em si, as pessoas, possam fazer essa busca também dentre os seus familiares para poder compreender também o seu papel no mundo. O que eu, como sociedade brasileira, posso contribuir comigo mesma, mas também para uma luta de um povo que ainda existe e faz parte de uma discussão da construção do nosso país. Eu queria mandar mensagem para as pessoas que estão nos vendo, né? Que possam compreender uma coisa. Se cada um for olhar suas raízes, eles vão encontrar. Vão encontrar que eles são de origem indígena ou de origem negra. Se cabe a ele decidir o que ele vai ser da vida dele. Se ele vai abraçar uma bandeira ou outra, uma causa ou outra. Mas sabendo que todas elas vão levar a um lugar só, que é a terra. A terra é um bem maior, bem para todos. E eu queria que as pessoas, quando tivessem essa consciência de que esse país, nessa violência, juntou muitas nações, eu queria que eles olhassem para trás, buscassem essa ancestralidade deles para saberem essas raízes. Só assim eles vão conseguir me compreender. Porque no dia que cada um buscar as suas raízes, vai compreender que ele ou ele é índio ou ele é negro e ele não pode me discriminar. E que ele pode olhar para mim como se fosse um espelho. Eu queria muito ainda poder que esse país pudesse se olhar no outro e se reconhecer no outro. A maioria dos brasileiros é indígena o bastante para dizer que está aqui há milênios. 13 mil anos de história Muita lenda, muita glória Nessa terra foi plantada Chegaram as embarcações Trazendo santos ladrões nos tomaram de emboscada Trouxeram histórias bonitas Muitos presentes e fitras Até um Deus ofertaram Outra alma, outra crença Um punhado de doenças E as nossas terras roubaram E a Bábela Cadê cunhada aí Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Essa terra tinha dono Tinha uma grande nação Descoberta para os brancos Para o nosso povo invasão Aqui não tinha divisa Não tinha cifra picada Nossa riqueza partilha Não se acumulava nada Aqui não tinha amanhã Hoje tudo garantia Quem pratica igualdade Não precisa de utopia E a Bábela Cadê a terra e os rios Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Quinhentos anos de saques Muitos golpes e massacres Contra os povos da floresta Missionários navegantes Assassinos bandeirantes Vão ser lembrados com festas A história verdadeira Os europeus não contaram Seu progresso imperialista Muitas nações dizimaram Mataram nossa cultura Nosso povo e a floresta Garimpeiros, fazendeiros Correm da terra e dinheiro Querem matar o que ainda resta E a Bábela Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Cadê a terra e os rios Criados por ti Obrigado.